É Vladimir Seclas ao vivo, gravando seu primeiro CD Vamos embora menino, gravando tudo, netinho gravações Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar tão bem Pois a que se faz, a que se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera Que é raninho, ela tá livre com um passarinho, para poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Só alguém pra perguntar se foi divertido Me traí, aquela boca estava aqui, quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, e te confiei, mas antes que eu errei, sou ingrata Bora, raio, dá gosto, menina Centro, Norte, FM Tô, Tô, Nona Ferreira, boa nova Pensando bem, vocês se merecem, mas a sua história não vai acabar tão bem Pois a que se faz, a que se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre com um passarinho, para poder ficar contigo Baby, alô, tudo bem contigo? Só alguém pra perguntar se foi divertido Me traí, pois aquela boca estava aqui, quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei, e te confiei, mas antes que eu errei, sou ingrata Explica, explica agora, como a culpa é minha Chegando mais sucesso A bruxou, acabou, já que escondei se passou o amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair, nessa farsa de amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse é o meu falso Arrochando o forró Acabou, acabou, já que escondei esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair, nessa farsa de amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse é o meu falso E parabéns pra você, que me fez entender Obrigado, vou demonstrar, esse é o meu falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse é o meu falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar, esse é o meu falso Lucas Divulgações, humoral de Quixeré, tá com nós A Bíbliações, humoral de Quixeré, tá com nós E parabéns pra você, que me fez entender Vai! Eita, paixão! É Vladimir dos Peclats Eita, paixão! Eita, paixão! Eita, paixão! Amor não é segredo entre a gente E o meu débito é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento que é pendente Existe bagunçar minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Você podia ter escolhido um cara menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só esse favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil descer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil descer Agora expedito filho É tradição crota Amor não é segredo entre a gente E o meu débito é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento que é pendente Existe bagunçar minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Você podia ter escolhido um cara menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor E eu preciso que você me faça só esse favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil descer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil descer Um alô pra Cailane Chegando mais sucesso E entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada O dia que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala, e como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa, nunca não perdo assim da sua boca e não poder Beijo, alá, esse um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça E que sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Te Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Raimundo Agus Josef Norte FM Baranunat Perreiro Acutou Boa Norte FM Se bora no forró É Vlad Minha Cécula Zalvi Gravando tudo Netinho Gravações 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 Vai Eu montei todo Eu montei uma banda Eu montei uma banda E eu não precisar De Criulano Swing aqui tem tom Tem que ter swing Pro pro rú知道 dançar Swing da minha banda As notas racial Eu montei uma banda pra tocar forró de homi Não precisa de crioula, swing aqui tem nome E tem que ter swing pro fofo sem do dançar Swing da minha banda, as notas só piar Eu montei uma banda porque o Luiz deixou E forró tem que ser peduro pro povo que complicou Eu toco forró do jeito que Luiz deixou E forró tem que ser peduro pro povo que complicou Eu toco uma banda pra tocar forró de homi Não precisa de crioula, swing aqui tem nome E tem que ter swing pro rozeiro dançar Swing da minha banda, as outras copiam Mota uma bomba, toca forró de homem Não precisa de crioula, swing a guitainó E tem que ter swing pro rozeiro dançar Swing da minha banda, as outras copiam Já se sube percursa Trapim de vocações Galera do Rio de Janeiro aí, tá com nós Eu toco uma banda porque o Luiz deixou E forró tem que ser pé duro pro povo que complicou Eu toco forró do jeito que o Luiz deixou E forró tem que ser pé duro pro povo que complicou Eu mota uma banda pra toca forró de homem Não precisa de crioula, swing a guitainó E tem que ter swing pro rozeiro dançar Swing da minha banda, as outras copiam Mota uma banda, toca forró de homem Não precisa de crioula, swing O rozeiro dançar Swing da minha banda, as outras copiam Arrocha no forró O sucesso toca aqui Chegando mais sucesso Eu ouvi de luz e se toque no paredão Eu ouvi de luz e se toque no paredão Eu ouvi de luz e se toque no paredão A estúpido de luz e se toque no paredão Oしょう é um tal de desce e desce Um tal de chão, chão, chão E era um tal de desce e desce Um tal de chão, chão, chão E era um tal de desce e desce Um tal de chão, chão, chão E era um tal de desce e desce Um tal de chão, chão, chão E era um tal de desce e desce Um tal de chão, chão, chão E era um tal de desce e desce Um tal de chão, chão, chão Médio grave está batendo, estou com o trolo na mão Eu vou aumentar o som, se você descer no chão Estou com o trolo na mão, eu vou aumentar o som Se você descer até o chão, olha que eu ouvi de você se toque no raredom Eu ouvi de longe se toque no raredom Já estou vindo de longe se toque no raredom Eu ouvi de longe se toque no raredom Falou pra minha avó Fátima É show papai Bora votar, bora verônica Bora meu rei, ai, ai Dona Maria Me desculpe, vi aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás É bem na hora da novela que a senhora gosta Mas tão três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar o leão não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que dois citou e jogou fora o pincel Me desculpe, vi aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás É bem na hora da novela que a senhora gosta Mas tão três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar o leão não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que dois citou e jogou fora o pincel É Mariana É Mariana 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 pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro E vai pegar meu filho também Mariana pega um Mariana pega dois Mariana pega três Pega quatro E vai pegar você também Oi Ela vivia com o namorado dela E não sabia o que era a condição Até um dia saiu com a amiga dela Chegou na barra e foi assim a peça Chegando lá E Mariana Pega geral até quem ela nunca viu Seu namorado Desconfiado E seguiu ela e foi assim que descobriu Mariana pega um Mariana Mariana pega dois Mariana Mariana pega três Pega quatro E vai pegar você também Ai Mariana pega um Mariana Mariana pega dois Mariana 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 pega três Pega quatro E vai pegar você também Barra rockbio Parango Parango Arde parango Ai Robinho divulgações Galera do Rio de Janeiro Bom de fácil divulgações Ai menino Lucas divulgações Lucas divulgações Eu moro aqui em Xené Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Pois quando eu chego lá em casa Tchê! Eu vou fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Pois quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E disse que eu não rolo nada E hoje vai rolar a briga Pra que eu chegar em casa Depois da briga chegou bem pertinho Dela chamou ela de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Pois quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Pois quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela É na boca da minha mulher E disse que eu não rolo nada E hoje vai rolar a briga Depois que eu chegar em casa Depois da briga chegou bem pertinho Dela chamou ela de beijinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Pois quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Chega mais um Oi menino Boa de faça, inflações, roubinho, divulgações Galera, o Rio de Janeiro tá com nós, hein? Lucas, divulgações, sério, em volta, você desce? Expedito, filho Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do pão da mala, tô ouvindo o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a bomba na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convidinho, vamos cair na farra Essa rapaz me viu que ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando foi pra rua pra comer um cara ela sumiu Tá roxera, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxera, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do pão da mala, tô ouvindo o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a bomba na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convidinho, vamos cair na farra Essa rapaz me viu que ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar comer um cara ela sumiu Tá roxera, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxera, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Vai menino Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do pão da mala, tô ouvindo o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a bomba na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convidinho, vamos cair na farra Essa rapaz me viu que ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar comer um cara ela sumiu Tá roxera, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxera, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Oh, 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 oh Vamos se vai, menino Daqui a pouco tem um solo de minutos pra dançar Simba, menino Oi E hoje é sexta-feira, eu vou pegar meu ralentão Vou te levar novinha pra soltar esse batidão Mas eu me amarrou no seu chefe, você desce na velha o chão E você tá querendo escutar meu barradão E todo final de semana eu me encontro pelas horas Escutando o Black CD e tem que respeitar a pegada Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o bocadão Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Aqui no meu sonzão Simbora, menino E hoje é sexta-feira, eu vou pegar meu paredão E hoje é sexta-feira, eu vou pegar meu paredão Vou te levar novinha pra soltar esse batidão Bora meu rei, vai Você amarrando o seu chefe, você descendo até o chão E você tá querendo escutar meu pancadão Eu vim partir do forro balançado Eu me encontro pelas horas Escutando o Black CD e tem que respeitar a pegada Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Vai Escutando o pancadão Gatinha vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o meu pancadão Expedito de divulgação De repartição grota Para trás, forrozeiro, paredão Sem ser gravações Nobre dos Maridões E Natan Santos de Fortaleza Lucas Divulgações O moral de Quixeré Donasfarra.com E as CDs O moral da Arlache Maisena, drinks e petiscos Donasfarra.com Devito Martins O espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Travou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Travou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha arraidecendo até o chão Por uma tragédia bem aconteceu O espinhaço do rei começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha arraidecendo até o chão Uma tragédia bem aconteceu O espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei Lembrou o espinhaço do rei Travou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei O espinhaço do rei Lembrou o espinhaço do rei Travou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Travou Um alô pro Marcelinho, Marcelinho do Paredão de Vú, menino Um alô, raú, raú, raú Raimundo Augusto, Raimundo Centro Norte, FM de Hidrolandia Oi Zé Filho do ano de 92 Alho velhinho no meio do seu alô Uma novinha vai descendo até o jão Uma tragédia veio e aconteceu o espinhaço do rei Começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha vai descendo até o jão Uma tragédia veio e aconteceu o espinhaço do rei Começou a endurecer o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Travou o espinhaço do rei Travou o espinhaço do rei O espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei, travou o espinhaço do rei Tchê! De Assis, Rook, percurso de cu, o moral, tamo junto meu parceiro Tchê! De Assis, Rook, percurso de cu, o moral, tamo junto meu parceiro Tchê! De Assis, Rook, percurso de cu, o moral, tamo junto meu parceiro Tô nas formas do mundo, e tá ficando complicado demais Não dá pra esconder, o nosso amor vai aumentando Eu já estou te amando, quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando, quero só você Eu sei, você Dizendo que está procurando que vai dar suaga Eu já estou sabendo que ele não tá dizendo que vai me matar Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Tchê! Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor 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 Imagina isso, eu só peço que eu faça contigo quando faça amor Eu te faço de laranjinha, chupo você doidinha e você gostou Imagina isso, eu só peço que eu faça contigo quando faça amor Eu te faço de laranjinha, chupo você doidinha e você gostou E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor Lucas, divulgações, o moral de Kixeré Netinho, gravações Bom de fácil divulgações Vai menino e vamos embora Vamos embora e aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.